Olá pessoal, boa tarde pra todo mundo! SBT e você começando! E como foi o seu final de semana, hein? Deu tudo certo! Eu espero que tenha sido um ótimo final de semana pra todo mundo. E se você é palmeirense, foi melhor ainda, não é verdade? Parabéns para todos os palmeirenses pelo décimo título de campeão brasileiro. Hoje os palmeirenses estão insuportáveis, né? Onde quer que eles estejam. Mas parabéns porque o título foi mais do que merecido. Parabéns também pra Rayane Guimarães, nossa coordenadora artística de Arasatuba, que fica aqui dentro do meu ouvidinho, dando as coordenadas. Aniversário dela hoje, parabéns Rayane, tudo de bom pra você, viu? E nós vamos ver agora o que nós preparamos para o SBT e você de hoje. No SBT e você de hoje, nós vamos falar sobre dores nas articulações. Se você sente, você pode ter gota, um problema que atinge muitos brasileiros e causa bastante dor. E ainda, é claro que todo mundo que passa pelas aulas teóricas de trânsito precisam aprender as leis. Mas por que que muita gente não coloca em prática e não costuma dar seta ou para o local proibido? Estes e outros assuntos, a partir de agora, no SBT e você. Pois é, isso e muito mais no SBT e você. E tem cheirinho bom no ar. É claro, o Aromazil está chegando no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Com uma linha completa para cuidar do que nós mais priorizamos. Você! Além de mais de 400 produtos de limpeza, a Aromazil possui a sua própria linha automotiva, a Aromazil Car, que possui um grande mix de produtos automotivos. São mais de 50 produtos para fazer com que o seu carro fique mais bonito, limpo e aconchegante. No momento da lavagem, ele merece um produto de qualidade que não irá agredir a pintura. Usando o Lava Alto com Cera Aromazil Car, seu carro fica limpo, protegido e com uma pintura brilhante. A fórmula especial do Lava Alto com Cera remove a sujeira com facilidade e deixa uma película protetora contra a ação do tempo, prolongando o tempo da pintura também. O Limpa Pneus é um produto que foi especialmente desenvolvido para proteger, conservar e dar brilho aos pneus, com proteção prolongada, brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de novinhos, novinhos. Tem também a Cera Protetora, que promove máxima proteção e brilho para todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e ainda possui alta durabilidade. E além disso tudo, é claro que a Aromazil Car tem também sua linha de aromatizantes automotivos. São quatro tipos para você escolher. Aromatizantes em gel, são sete fragrâncias para você. Aromatizantes líquidos, o sachê perfumado, além dos odorizadores de painel, que são um charme, gente. E é claro que tem o kit limpa-telas para o seu celular, tablet, notebook, até para a sua TV ou aparelho de DVD automotivo. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse aromazil.com.br Pessoal, nesse final de semana, o Complexo UMA, junto com o SBT Interior e vários parceiros, fizeram uma ação de prevenção ao câncer de próstata. Vamos ver como foi. Mais de 100 homens que aguardavam na fila de espera do SUS para fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata foram atendidos, nesse sábado, pelo Complexo UMA. A UMA mais o EMAT, nós somos parceiros esse ano, a gente está fazendo o exame em tempo hábil do paciente realizar o exame e hoje mesmo já pegar o exame de ultrassom e o EMAT também está liberando o mais rápido possível para esse paciente poder ou ficar tranquilo ou receber o tratamento necessário. Os pacientes fizeram o exame de sangue e o ultrassom da próstata. É possível você ter uma presunção de um paciente que tenha um câncer de próstata e em alguns casos é possível até avaliar a extensão desse câncer. É igual o famoso ultrassom do bebê, é um gel no abdome e a gente faz com o transutor como se fosse uma massagem abdominal. Importante, paciente com a bexiga cheia, a gente avaliar também a bexiga porque a gente também avalia a possibilidade de câncer de bexiga também, nesse mesmo exame. Para ter o câncer curável, você precisa diagnosticar o câncer no início. Se você diagnostica o câncer numa fase precoce, numa fase inicial, o potencial de cura é imenso. Para desmistificar e acabar com qualquer preconceito, teve palestra de conscientização à prevenção. Os homens estão se conscientizando à importância de se prevenir. Porque até um homem disse assim, a gente que se ama, a gente que se cuida. O homem que se ama, o homem que se cuida. Então eles estão vindo com muita satisfação de estar vindo fazer o exame para prevenir um possível câncer de próstata. A ação contou com a ajuda de vários parceiros. Nós estamos promovendo aqui hoje um dia diferenciado para eles, né? Melhorando a autoestima, né? Porque a gente sabe que é um momento difícil, né? Então a gente vem trazendo essa diferença para eles ficarem mais calmos, né? Deixando eles saírem mais bonitos daqui, né? Com a autoestima mais elevada. Célio, que estava na fila do SUS, fez o exame de sangue, ultrassom e ganhou até um corte de cabelo. Saí daqui com o perfeito homem. Sem nada no corpo e com um visual muito bom. Nós não queremos fazer exame somente. Nós queremos cuidar de pessoas. Esse que é o diferencial. Então é isso, ó. Você pare um pouco, tira o seu piloto do automático e cuide da sua saúde. Cuidando da sua saúde corporal, sua saúde mental também vai melhorar. O mais importante é se prevenir e deixar o preconceito de lado. Saúde e prevenção em primeiro lugar. Pois é, pessoal. Com a saúde não se brinca, não é verdade? Por isso, parabéns a UMA, o SBT Interior e a todos os parceiros por essa atitude tão importante para a saúde dos homens. Nós vamos colocar um telão aí agora, para vocês verem em casa, na tela. Algumas informações sobre o trânsito aqui de Rio Preto. Que eu acho que são bem interessantes. Vamos colocar já para o pessoal dar uma olhadinha. Quantos habitantes tem aqui a cidade? Olha só, são 456.245 habitantes. 380 mil carros e cerca de 100 mil motos. Isso sem contar a população flutuante, né? Que vem de outras cidades para Rio Preto e deixa um trânsito complicadíssimo. Por isso que nós estamos recebendo aqui no estúdio a Meire Oliveira, que é diretora do SESC e Senat, porque nós vamos falar sobre comportamento no trânsito. Tudo bem, Meire? Tudo bem, Flávio. Olha, Meire, acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é assim, por que tantas pessoas, mesmo com o conhecimento das regras de trânsito, não cumprem isso na prática? Então, a questão maior é a mudança de comportamento mesmo, né? As pessoas, porque assim, as pessoas hoje elas têm conhecimento. Elas têm conhecimento da teoria, elas têm conhecimento da legislação de trânsito. Ela é amplamente divulgada, mesmo quando você vai, quando os jovens vão para tirar uma carteira de habilitação, ela tem hoje a parte teórica bastante, assim, desenvolvida. Os motoristas profissionais, eles passam de tempo em tempo por qualificações, por atualizações dessa qualificação. Se você tiver uma, se você buscar isso nas mídias, na internet, você, as pessoas têm a informação. O código de trânsito, ele é acessível para todas as pessoas. Então, por mais que as pessoas são esclarecidas, têm essa qualificação, o que dificulta é a mudança de comportamento. O comportamento das pessoas é que é difícil a gente interagir, a gente, né, tocar, né? Então, como é que isso pode acontecer, né? De que forma? É fazendo cada vez mais campanhas preventivas e fazendo com que as pessoas entendam a necessidade da mudança de comportamento em pequenas ações. É a gentileza, é a pessoa abrir mão do seu direito em prol da segurança, né? Não ficar, né? Existe muito essa questão, assim, quem que vai primeiro, quem vai, o jeitinho brasileiro, né? Então, assim, a mudança de comportamento, ela é básica. E hoje a gente vem percebendo o quanto isso também tem acontecido dentro das escolas, né? Das escolas normais. E a própria criança, a própria criança, às vezes, ela já faz alguma pontuação para o pai e para a mãe, né? Olha, isso não pode, o uso do cinto de segurança, né? Então, há uma, eu percebo, assim, que já houve muita mudança, mas ainda nós temos que caminhar muito. Pois é, você falou da educação básica no trânsito, né? Quer dizer, todo mundo que vai tirar a carta tem essas informações, recebe essas informações. Mas esse dia a dia, essa prática, que às vezes é simples, dá seta, parar no lugar certo, não parar em vaga que é para deficiente ou para idoso, a pessoa vai lá e para, mesmo sabendo que não pode. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá, Mery? Olha, você em casa, você conhece alguém que não dirige? Que não dirige mesmo? Não conseguiu dirigir? Não dirige. Pois é, muitas vezes quem não dirige alega ter medo do trânsito, é verdade. Mas a Ana Marta, não. Ela não dirige por opção. Vamos ver o que ela fala. Quando completou 18 anos, Ana Marta foi estudar em outra cidade e deixou para tirar a habilitação alguns anos depois. Quando eu voltei para Rio Preto, eu já tinha, já estava mais sem vontade, não queria mais saber. E eu me acomodei, porque meu pai me levava para todo lugar que eu precisasse, as minhas amigas já dirigiam, então elas iam em casa me pegar para ir para clube, para ir para festa. Então eu sosseguei, passou à vontade. A Ana fez as contas e disse que ficar sem carro pode ter algumas vantagens. Fica mais barato, porque você não tem a manutenção do carro, imposto, pneu, combustível, tudo, né, uma batidinha que der e fica mais barato, sim. De tanto precisar de carona, Ana virou até amiga dos taxistas. Por exemplo, se eu estou descendo lá dos condomínios, lá perto dos shoppings, eu tenho os meus amigos de lá. E tenho os do centro também. Então, às vezes, para eu ir do centro para lá, eu já paro e digo, Oi, Ana, abana a mão na rua, ficando amigos. No caso da Ana Marta, ela não dirige por opção, mas existem pessoas que andam a pé pelo fato de terem medo da direção. O inconsciente, ele trabalha com elo de significado, imagem igual a imagem. Então, se eu identifiquei em alguma fase da minha vida ou na infância, na adolescência, que é difícil dirigir a minha vida, estar no comando da minha vida, na liderança da minha vida, automaticamente eu linko para tudo aquilo que eu entendo que é uma ideia de direção. Então, as pessoas que não dirigem são pessoas que inconscientemente, não é uma ideia consciente, ela acha que sozinha, ela não dá conta de dirigir a vida dela. E se você é uma dessas pessoas que tem medo de dirigir, pode ficar tranquilo. A psicoterapeuta revela uma técnica simples que ajuda a mudar essa situação. Aquilo que está na nossa mente inconsciente, que acaba refletindo nos acontecimentos da nossa vida, são frutos de repetição de imagem. Repetição daquilo que a gente ouviu, repetição daquilo que a gente assistiu, repetição daquilo que a gente entendeu. Então, para a gente modificar isso, a gente tem que repetir no positivo. Então, essa repetição faz com que a gente mude essa crença e aí a gente vai mudar os acontecimentos da nossa vida. É impressionante, é muito interessante. Pois é, se você consegue viver sem carro, ótimo, deve ser lindo. Agora, para muita gente, para a maioria das pessoas, o carro é um instrumento de trabalho, né? Então, aí fica um pouco mais difícil, tem que enfrentar o trânsito mesmo. Mas, gente, vamos agora conhecer os prêmios do SPCAP dessa semana, para quem mora na região de Presidente Prudente e de Araçatuba. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. Gente, olha isso. No quarto prêmio, serão 200 mil reais para você concorrer. E nos giros da sorte, tem 10 prêmios de 2 mil reais. O sorteio acontece domingo agora, dia 2 de dezembro, aqui no SBT Interior, a partir das 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais. E a realização é do Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente. Gente, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar de gota. Só quem tem, sabe como dói. Até já. Voltamos ao vivo com o SBT e você, nesta segundona. E nós vamos conhecer agora os prêmios do Saúde CAP dessa semana, para quem mora em Rio Preto e região. Olha só. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio também, olha gente, cerca de 200, 200 mil reais. Já pensou começar 2019 com 200 mil reais na conta? E nos giros da sorte, são 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio acontece domingo agora, dia 2 de dezembro, aqui no SBT Interior, a partir das 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais e a realização é do Hospital de Amor. Bom gente, a verdade é o seguinte, 2018, para quase todo mundo, foi um ano financeiramente complicado, né? Vamos combinar. Mas não é por isso que você vai deixar de enfeitar a sua casa nesse período de fim de ano e de Natal. É ou não é, Paula? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos deixar bem bonito e baratinho. Claro. E eu vi seu nome ali, ó, Paula Alonso. É isso mesmo? Você é parente do Fernando Alonso? Então, né? Quem sabe, né? Vamos puxar na árvore, né? Não é verdade? Bom, o que nós vamos ensinar a fazer? Dois artesanatos. Isso. O primeiro é esse aqui, é para colocar na porta, para sair um pouco daquele convencional de guirlanda. E é muito assim, muito baratinho, porque a gente vai fazer com craveto. O que a gente acha ali na árvore, na rua. Sim. Quer ver? Nós temos a lista de materiais, o pessoal em casa já pegar certinho, anotar bonitinho e fazer essa decoração. Pode colocar aí na tela que a gente vai chamando daqui também. Olha só, para fazer, você vai precisar de um graveto, gente. Olha isso, Pai. Isso, tamanho que a pessoa escolher. Além do graveto, fitas coloridas de aproximadamente 12 centímetros, né? Isso, isso. Depois a gente vai cortar, arrumar, mas é mais ou menos de 12. Sisal. Sisal. Sisal para pendurar. É isso, só para dar o acabamento em cima. A tesoura, claro. E só. Gente, fácil, hein? Muito fácil. Fácil e barato. Fácil e barato. Isso. Muito bem. Então vamos lá. Ó, primeiro passo, foi lá na rua, procurou, achou, encontrou um graveto. Isso, pegou ele lá, ó. Peguei um pequeno, porque, né, por causa do tempo aqui, mas pode ser um grande, tá? Vou pegar o sisal, fazer isso aqui só com ele, ó. Só um... Juntar ele. Juntar ele. Juntar as duas partes, né? E fazer um nozinho aqui. Ah, você prende com um nó mesmo. Isso. Depois, para dar um acabamento, a gente pode colocar uma fitinha e colocar a cola para ficar bem preso, tá? Ah, tá. Aí aqui nós vamos só... É porque às vezes você vai pendurar na porta, bate vento... Isso, aí aqui atrás, no final, a hora que a gente for pôr um lacinho, que em cima tem um lacinho, aí a gente passa a cola. Perfeito. Tá? A gente vai pegar as fitas, ó, qualquer um consegue fazer isso e só amarrar. Gente, mexia. Isso. Às vezes tem até em casa que você vai jogar... Vai a mão aqui pra mim, Cláudio. Vai a mão aqui pra mim, Cláudio, por favor. Isso. Só pra ele não correr. Até pra eu fazer o que eu fiz também, na verdade. Isso. E quem não tem muita paciência, porque assim, tem gente que, ah, vai demorar muito. Ó, não demora. É só vir amarrando, deixar a fita aparecendo. Depois nós vamos cortar e vamos alinhar. E é legal ver uma fita de boa qualidade, uma durinha. Porque se for uma fita muito mole, ela não fica com esse em pézinho aqui, né? Entendi. Na beiradinha pra ficar bonito. É porque, ó, vamos mostrar o pronto aqui, ó. Ele tem que dar esse volume aqui, né, ó. Isso. Esse volume é importante. Quem não tem fita, não tem desculpa pra fazer, pode pegar tecido, um monte de tirinha de tecido, retalho de tecido, e fazer que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Às vezes tem aquela blusa xadrez que dançou a festa junina, né? É verdade. Misturar com um cetim aí. Ou aquele pano de piquenique que você nunca mais fez piquenique na vida, né? Sim, aí é só... Chegou a hora de dar um finic naquilo. É, porque você não vai mais fazer o piquenique, né? A não ser que você vá fazer o piquenique, tá, gente? Aí tudo bem, hein? Aqui, ó. E segue amarrando, gente. Olha, vocês estão vendo que é só amarrar no graveto? Olha aqui que lindo. Isso aqui também é bem legal pra fazer agora de lembrancinha pras crianças na escola, né? Legal. Pras crianças levarem embora, pra decorar. Deixa eu pegar agora assim aqui, ó. Tá vendo, ó, você tá ajudando a fazer. Tô ajudando, gente, tá vendo? Aqui. Bom, rapidinho, você já colocou aí, ó, oito, quase. Quanto mais encher, mais bonito fica, né? Mais bonito fica. Pra depois dar o acabamento no final com o laço lá em cima. Tá. Mas depois você vai cortar, né? Nós vamos alinhar ele. Vamos fazer de um lado? Aí a gente dá tempo de fazer de um lado, aí você conclui pra gente mostrar no próximo bloco. Pode ser? Aqui, aqui vai... Vamos pensar assim, que vai estar terminado aqui, certo? Então eu venho aqui e vou subindo. Ah, tá. Dá pra ver aí? Acho que é pra ficar... Na diagonal. Vou fazer assim, ó. É pra ficar no formato de uma árvore de Natal, né? Isso, é. A base maior e vai afurilando. É, eu vou cortar na diagonal, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tá, sim. Tá, então eu vou cortar aqui na diagonal. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Muito bem. Pode fazer. Esses nozinhos, eles ficam presos por si só? É bom também dar uma reforçada com o colo? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Não vão sair. Gente, fácil, hein? É fácil, hein? Muito bem. Já tá pegando a forma da nossa árvore. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar você dar um acabamento, finalizar ela, pra gente mostrar no próximo bloco. Sim, vou terminar. Porque no próximo bloco vai ter mais uma opção pra você, mais uma dica legal pra sua mesa de Natal. Pode ser? Vamos terminar. Já volta aqui. Tá, volta. Sabe por quê, gente? Olha, eu tenho certeza que se você não tem, você conhece alguém que sofre de gota. E quem tem gota, olha, diz que é uma dor insuportável. Por isso que nós vamos conversar agora com a doutora Vincenzina Santangelo, que é reumatologista e já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Flávia. Bom, gota realmente é um problema sério, causa muita dor. E o que causa a gota? Sim. Dentro dos 150 tipos de reumatismo, a gota é um dos reumatismos que mais traz problemas de dor aguda. E tem duas formas importantes de adquirir a gota. ou ela tem um defeito na produção, um excesso na produção, ou é uma deficiência na excreção do rim dessas purinas. Então, é uma substância purina, ou elas estão com uma produção aumentada, ou elas não conseguem ser eliminadas do corpo e, por isso, aumenta a taxa do ácido úrico no sangue. Nem todos os pacientes que têm ácido úrico elevado no sangue apresentam gota, porque a gota passa a ter esse nome desde o momento que passa a ter dor. Então, se tiver dor articular, nós chamamos que esse paciente hiperuricêmico, ele é portador de gota. Mas, para a pessoa que já tem, doutora, a pessoa que está com a gota, o que ela precisa fazer para evitar as crises? Porque as crises são terríveis. São. Realmente, são cristais. Esses cristais, eles precipitam em articulações. E, quando eles precipitam, é como se tivesse espinho no local. Então, existe calor, inflamação, dor. E começa, às vezes, de uma forma súbita. É muito mais frequente, por exemplo, no homem, do que na mulher. No homem, geralmente, começa na faixa dos seus 40 anos. E na mulher, vai apresentar no período da menopausa. Hoje, nós sabemos que pacientes com crise aguda, ele tem que ser tratado de imediato. Por quê? Pode levar a algumas complicações no futuro. Essas complicações, desde a situação da própria dor, ela pode se cronificar. Quer dizer, de uma articulação, ele pode passar a ter em outras articulações também. Se esse tratamento não for bem direcionado. E ele pode apresentar tofos, que são depósito de astúrico, justo articular. Por exemplo, a nível de cotovelo, nos pés, né? Exato. E forma aqueles tofos. E ele, esteticamente, é muito desagradável. Esses pacientes podem evoluir para uma insuficiência renal, uma calculose renal. Pode chegar a esse ponto. Sim. Nós temos pacientes com uma evolução para uma diálise. Então, assim, é extremamente importante a abordagem do astúrico. E vocês estão de parabéns num programa trazendo isso. Porque a medicina, ela tem que ser compartilhada. Porque a partir do momento que o paciente, ele tem essa condição de ter o conhecimento, ele adere ao tratamento. Com certeza. E nós vamos conhecer agora um exemplo. Porque quem tem gotas sabe que é preciso muito cuidado para evitar as crises. E nós conversamos com o senhor Damião. Sabe quem é Damião? Meu pai. Isso aqui é nepotismo. Daqui a pouquinho meus primos vão estar tudo trabalhando aqui. Os entrevistados vão ser minhas tias. Mas, enfim, o Damião, meu pai, sofre da doença, sofre de gota. E eu sei bem como é complicado. Ele falou com a nossa equipe sobre essa experiência. Olha só. Muita gente pensa que gota é uma doença de idoso. Mas não é não, tá? Começou antes dos 40. Eu tinha uns 36, 37 anos, por aí. E foi estranho porque eu desconhecia totalmente essa doença. E um dia eu amanheci mal. Com os pés doendo, muito doloridos. Parecia que eu tinha levado uma pancada, dando uma pancada. Mas depois que eu fui descobrir o que é a gota. Não é nada disso. Não se trata de uma pancada, não. A gota é uma inflamação. Então, a dor é horrível. Parece assim uma dor de torção quando está no tornozelo. Parece que você torceu o tornozelo. Causa inchaço. E você não consegue... Você perde totalmente a mobilidade. Porque se você movimentar, dói. Então, você tem que ficar com o pé imóvel. E às vezes até parado, fica latejando. Aquela dor é horrível. Fica latejando. É muito terrível a dor. Tem que conviver com ela. Deixando de comer certas coisas. Tudo que tem muita proteína. Grãos. Feijão. Uma coisa que eu adoro. Não posso comer muito. Então, tem que deixar de comer muita carne vermelha. Carne de porco. Carne bovina. Há pouco tempo. Acabei de sair de uma crise agora. Há uma semana. Pensei que eu fosse passar esse ano sem crise. Mas não. Há uma semana, eu estava em crise. Estava com dificuldade. Até de andar, porque primeiro atacou o tornozelo esquerdo. E assim, fazer o quê? E de repente, fico meses sem ter. E comendo de tudo. Tomando a minha cervejinha de vez em quando. Não é bom. Álcool faz muito mal. Provoca também a crise. Mas é isso aí. É, pois é. Eu já vi meu pai tendo crises. E realmente não é fácil. Mas daqui a pouquinho, doutor, eu quero entrar na questão da alimentação. Que ele citou aí. E parece que tem novidades aí no avanço da gota. Não é? Tá. É porque a gente bate um papinho. Ah, gente. Agora eu preciso conversar com você aí de casa. Porque, ó. Você sabia que falta muito pouco para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso mesmo. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico. Não é? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E agora, no dia 28, essa semana, será a nossa vez. E aí, você já preparou a sua TV? Então preste atenção. Porque se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem o conversor embutido. Se tiver, é só instalar a antena. Não perca tempo. Dia 28, agora de novembro, depois de amanhã, não é? Se você não se preparar, vai ficar totalmente sem sinal. E ninguém quer isso. E olha que coisa boa. Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Então, você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir, é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número nisso. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro, o sinal analógico vai acabar. Se liga aí. Sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, é a partir do dia 28 de novembro, depois de amanhã. Só vai ter sinal de TV digital em todo o estado de São Paulo. Então, claro, seja digital. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o SBT e você. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você. E olha, gente, hoje eu quero apresentar para vocês os lançamentos da Fitobieut Cosmetics, produtos para estética facial e corporal. Hoje nós vamos falar do produto Nano Pro Age, creme especificamente, ele é especialmente desenvolvido com intensa ação anti-sinais para peles maduras, desvitalizadas e sem tonos. estimula o preenchimento das linhas e rugas faciais e do colo. São rugas já existentes pelos seus ativos preparadores altamente hidratantes que estimulam o colágeno, diminuindo a flacidez, melhorando o contorno da face e do pescoço, deixando um aspecto mais jovial e com um toque sedoso. Bela dica para você que está acompanhando o SBT e você. Gente, olha, receber uma multa por algo errado que a gente fez é tão ruim, né? É péssimo. Agora, receber uma multa por algo que a gente não fez é ainda pior. Foi o caso da Renata. A infração veio da cidade de Santos, só que ela nunca foi para Santos. Vamos ver. Quando recebeu a sua primeira multa, Renata notou algo de estranho. Recebi a primeira multa em meados de outubro, começo de novembro de 2016. Levei um susto, que foi... Essa multa veio de Santos. Nunca fui para lá com o meu carro. Sem demorar muito, Renata juntou todos os documentos necessários para comprovar que não foi ela que cometeu essas infrações de trânsito. Eu fiz a defesa juntando essa documentação. A primeira coisa que eu fiz na minha defesa é que nenhuma delas tinha foto. Então, não tinha como comprovar que era o meu automóvel que estava sendo autuado. Recorrer uma multa é direito do condutor. Para isso, é preciso conferir todas as informações da infração. A pessoa tem que olhar as características da multa, o que está escrito na autuação, o dia, o local, que rua foi que foi a autuação, a cidade que foi a autuação, se ela esteve, se ela não esteve. E se você receber alguma multa indevida, preste atenção como proceder. Ela pode estar se orientando também na própria Secretaria de Trânsito, lá no Poupa Tempo. Ela tem que juntar os documentos que comprovem que ela não esteve lá. Perdeu em primeira instância, não desista. Vá para a segunda instância, vá até todas as instâncias que você tiver. Sempre recorre, desde que você tenha certeza que a multa não é sua. Pois é, provar que você nunca foi para a cidade. Olha que situação, cada dor de cabeça que a gente enfrenta. Agora, voltando a falar aqui com a Meire Oliveira, que é diretora do SESC e Senat, a gente está falando de educação no trânsito. Né, Meire? Bom, o trânsito, ele é um conjunto de coisas, mas o que cada um, especificamente, pode fazer para melhorar o trânsito da cidade? A gente está falando de Rio Preto, que é uma cidade que tem um trânsito complicado, principalmente em determinados horários. Então, Flávio, pegando aí esse gancho da multa, a gente sempre diz assim, que a multa, ela é uma advertência. Olha, se eu fui multado e não aconteceu nada, nenhum acidente, poderia ter acontecido. Então, claro que aí no caso que apresentou é um erro, é um erro provavelmente de sistema, alguma coisa, mas assim, a maioria das multas é dessa forma. Então, o motorista, quando ele recebe uma multa, quando ele é, de alguma forma, punido, no trânsito, mas ele não aconteceu nada assim, mais grave, é um momento de reflexão. Então, cada um refletia assim, o que eu faço de errado quando eu cometo uma multa ou mesmo quando eu não tenho a multa, quando eu não sou multado porque não fui visto, o que poderia ter causado essa questão de eu ter feito uma infração, de eu ter, por exemplo, feito uma ultrapassagem local proibido. Mesmo que eu não fui multado, o que eu poderia ter feito, o que poderia ter acontecido caso tivesse alguém ultrapassando também ou passando na minha frente. Então, sempre que eu tenho um comportamento errado, inadequado, então cada um refletia o que poderia isso ter causado. Então, é a conscientização mesmo, né? Mesmo eu não sendo multado, mesmo eu não sendo pego, eu posso evitar, de alguma forma. Perfeito. A gente tem algumas imagens aí, são alguns flagras que acontecem no trânsito. Olha só, vamos ver aí o que está acontecendo. A pessoa que vira e não dá seta. Ixi, isso aí tem muito, hein? Gente do céu, olha lá, está virando, o rapaz vai contornar ali e nada de seta. É um sinal vermelho. Além de ser uma infração, Flávio, ele está assim, ele está facilitando a situação para um acidente. Porque a pessoa que está à frente dele ou que está atrás não tem obrigação de saber para onde é lado, para onde ele vai, né? Então, a sinalização, ela é importante para isso. Olha lá, a gente ultrapassando pelo lado errado, isso, tem bastante também, né? Infelizmente. E, gente, sabe o que acontece, Emei? Às vezes, a gente vai para a praia ou para alguma outra cidade, onde o pedestre pisa na faixa de pedestres ou, às vezes, nem na faixa de pedestres e o trânsito para para ele passar. Aí, às vezes, isso acontece muito na praia. Em Ubatuba, por exemplo, eu sei que é assim. Lá, por exemplo, a Kombi em cima da faixa, gente, não é lugar de parar, não é? Por favor. Aí, a gente fala, nossa, como eles são educados na praia, a pessoa pisa na rua, o trânsito para, mas aí vem para a cidade de origem e não faz igual. Aí, critica o trânsito daqui. Quer dizer, vai muito da atitude de cada um e é importante que a atitude de todo mundo seja a melhor possível para o trânsito fluir sempre bem, não é? Com certeza. É isso aí mesmo. É cultural. Cultural. Né? Então, existe essa questão assim, o código de trânsito, ele traz o quanto que o pedestre, ele é vulnerável, né? Dentro do sistema de trânsito. Então, sempre, o pedestre tem sempre que ser cuidado, que ser protegido. Então, um pedestre numa faixa de trânsito, mesmo que o sinal, aqui em que o preto não se para, não tem esse hábito. Estão construindo algumas sinalizações onde você tem que parar. Porém, você tem que tomar cuidado porque se você para, o outro não para. E aí, você pode causar aí também um acidente. Então, enfim, eu acho que o trânsito, ele vai caminhar para que as pessoas tenham cada vez mais consciência do seu papel. E cada um fazendo o seu papel, a gente com certeza vai ter um trânsito mais humano, menos violento. Com certeza. Meire, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT e você. Tenho certeza que tem muita gente que se identificou com o que você falou. Tá bom? Nós é que agradecemos, Flávio. Muito obrigado. Gente, é realmente. E fica de olho também na situação do seu carro, se está tudo bonitinho, se o pneu está em dia. Eu já tive problemas com os pneus, inclusive na semana passada, por profunda desorientação minha mesmo, desatenção minha. às vezes a gente tem a informação, mas é isso que a doutora falou, falta a atitude, a boa atitude, não é? Bom, vamos voltar a falar de gota. Tem pergunta chegando para a gente. Doutora, vocês querem saber, vou ver o nome aqui, mas querem saber se gota tem cura. A gota, todas as doenças, que não sejam bactérias ou de um procedimento cirúrgico, nós dizemos em medicina que existe controle. E na gota, não foge dessa situação, quer dizer, a gota existe um controle e qualidade de vida, se realmente fizer o tratamento necessário. E a base desse tratamento, ele é praticamente muita ingestão de líquido, de água, né? Já que nós temos uma produção exagerada no nosso organismo ou uma excreção dessas purinas diminuída, quer dizer, a água é praticamente um tratamento de prevenção. Muito bom. Outra coisa, a gente até viu aí na entrevista e está chegando aqui também pessoas perguntando a respeito de alimentos que são proibidos. Existem novos estudos e tem novidade aí a respeito da gota. Os alimentos, antigamente, tiravam-se todos os grãos, proteínas, as carnes vermelhas e tudo mais. Hoje, existe um consenso de que a alimentação, ela é importante, contribui, mas não é com essa rigidez que era antes. O que é importante não tomar? Bíbida alcoólica, principalmente a cerveja, o vinho tinto, todos os miúdos, de um modo geral, frutos do mar, evitar. E existe sempre aquela pergunta, eu posso chupar, tomar uma limonada, eu posso usar abacaxi, a laranja? Pode. Então, não é uma fruta ácida, que provoca a situação do ácido úrico. É um defeito nas purinas, que é uma situação ligada à proteína. Mas, a proteína, ela deve ser ingerida. Por exemplo, o ovo é rico em proteína e não faz mal para o ácido úrico. Olha só. Dois ovos cozidos por dia, excelente. O paciente está repondo a proteína. A carne, não deve ser aquela carne, tipo miúdos, de um modo geral. Mas, tudo comedido, é permissível. é permissível. Bom senso. Agora, o açúcar, não pode. Por quê? Mesmo a frutose, fala assim, ah, mas é uma fruta, eu vou comer uma banana, ela tem frutose, pode, pode comer a banana, desde que associe, por exemplo, uma aveia, né, grãos. Então, isso é importante para não fazer aquele pico agudo do açúcar, da frutose, que é o que vai prejudicar o paciente. Geralmente, um paciente com ácido úrico, ele é obeso, ele está acima do peso, ele tem mais problemas coronarianos, ele é um paciente que tem algumas deficiências em magnésio, em vitamina D, Então, nós temos que ver o paciente de uma forma muito integrada para chegar num bom resultado dessa evolução. Perfeito. Doutora, só queria fazer uma perguntinha rápida, nosso tempo já está acabando. Gota tem fator genético? Sim, existe um fator genético, mas há uma predisposição na família, mas hoje nós sabemos que em todas as doenças, o fator genético, ele é muito menor do que o fator epigenético, e o epigenético são as mudanças que a pessoa pode fazer de hábitos e atitudes. então seria o hábito alimentar, atividade física, a injeção de muito líquido, água, e evitar de todas as formas o açúcar, a frutose mesmo. Tá certo, doutora, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, claro. Você viu? Meu Deus, tem fator genético, vocês viram aí que meu pai tem, pode ser então, quem sabe, mas eu vou fazer tudo certinho para não ter gota, porque realmente não é fácil. Não. Você tem gota? Não. Conhece alguém que tem? Eu acho que meu pai tem. Seu pai? Eu acho que sim. Muita gente tem, né? É muito comum. Bom, agora há pouco nós mostramos o graveto que virou o enfeite para a porta. Olha isso, gente. Agora com o acabamento bonitinho. Olha só. Deixa eu segurar aqui só para o pessoal ver. Olha só. Olha aqui. Ficou realmente parecendo uma árvore. Aí você vai lá e pendura na sua porta. Isso. Para terminar, eu fiz um lacinho. Legal, vamos por. Aí, isso aqui chama fecho prático, tem no mercado lá. Não precisa nem usar cola, porque aí você coloca lá, o fecho prático e vem aqui com o próprio fecho. E é só virar. É. Aí, ó. Só para dar um acabamento bonitinho. Ficou muito legal, gente. Com o graveto. Aí, ó. Agora a gente vai fazer uma... Olha aqui, ó. Só para a gente finalizar esse daqui. Olha que bonitinho que ficou com o laço. Aí é só pendurar na porta e está ok. Mas agora a gente vai fazer a árvore com as forminhas de cupcake. Isso. Olha o que você vai precisar para fazer. Olha só. Vamos colocar aí na tela, o pessoal anotar ou tirar foto da televisão. Você vai precisar de forminhas de cupcake, que são facílimas de encontrar. Vai precisar também de forminhas de doces, né? Doces. Vai precisar também de strass. Strass ou bolinhas, bolinhas assim. Ah, tá. A gente vai mostrar essas bolinhas. Cola quente e só, gente. Pode ser a cola fria também de silicone, tá? Pode ser a cola fria. É, cola branca não cola. E esse é o intuito? Ficar assim? Isso. Isso. Isso aqui, o que pode fazer? Colocar na mesa de jantar lá. Depois a própria forminha tirar. Aí, ó. Arrumar aqui. Tirar ela e pode colocar o doce na forminha e servir. Então ele vai servir de decoração e depois vai ser utilizado. Gente. Que é essa a ideia, né? Mas essas forminhas não estão coladas, então? Porque elas vão sair... Não, não. Elas não estão coladas. A gente só vai encaixar. É só encaixando, gente. Sim, ó. Vamos fazer uma rapidinho. Vamos ver se dá tempo da gente... Olha só. É só ir colocando, elas não vão afundar. Atrás ela tem que ficar mais pertinho, ó. Atrás e na frente a gente deixá-la mais solta. Como tem esse negocinho aqui, né? Esse franzido, ele vai parando. Olha lá, ó. Aí você pode pôr meio tortinho, ó. Puxa, com as cores do Natal aí. Se fizer com o de brigadeiro, também dá. Dá pra colocar perto do porta-talher. Fica bonitinho, uma decoraçãozinha assim, só pra receber o pessoal. Fica bem bonito. Pois é, gente. Aí depois cola os pompons. Isso. Aí depois, como a gente... Acho que tá estourando o tempo, né? Não, mas pode falar. Fica tranquilo. Vamos lá. Aí depois, pode ser estrazo ou pode ser mini pompons, tá? Tem de várias cores. Aqui eu trouxe o vermelho e o verde. Aí é só pegar a cola de silicone e ir colando pra ficar assim. Gente, genial. Adorei. É aquela história, né? O ano foi difícil? Foi. Financeiramente foi complicadíssimo? Foi. Mas não é por isso que você não vai deixar a sua mesa de Natal mais bonitinha. E sabe o que é legal? Fazer com a criançada. Com certeza. Pegar agora nas férias aí as crianças pra decorar fica bem bonito, né? É mesmo porque criança em casa, nas férias tem que dar atividade. Coloca aí eles pra decorar a casa, tá vendo? Já dá pra fazer o graveto, já dá pra fazer a decoração aqui. Genial. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela sua participação. Adorei. As dicas estão anotadas pra sua mesa de Natal. Menos de um mês, hein, gente? Daqui a um mês a gente vai estar comendo o que sobrou da ceia. Sim. Olha que legal. Paula, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Ah, e amanhã, olha o que vai ter aqui no SBT e você. Nós vamos falar de decoração e moda com costela de Adão. Sabe o que é costela de Adão, né? Tá na moda a costela de Adão, tá aqui atrás de mim. Olha só, essa aqui é a costela de Adão, na planta, né, da costela de Adão. Mas essa planta, ela virou coqueluche nas roupas, no vestuário masculino e feminino, na decoração. Já vi papel de parede, já vi almofada, já vi tapete, tudo com a costela de Adão. E é isso que nós vamos falar amanhã aqui no SBT e você. Também vai ter a Praça do Povo, com o Jean Dormelas, tá? Ah, nós vamos ter também o Amigo Secreto Animal. Você sabe o que é isso? Amigo Secreto Animal? Nós vamos mostrar pra vocês o programa de amanhã, tá? Imperdível. E eu vou te esperar aqui no SBT e você, ok? Encontro marcado? Beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho